Escândalo na Prefeitura de Campinas. Dois secretários municipais considerados foragidos e o diretor técnico da Sanasa, a companhia de abastecimento, pedem exoneração. Eles são suspeitos de participar de um esquema de fraudes e cobrança de propina em licitações públicas, que envolveriam ainda a primeira-dama da cidade e o vice-prefeito. A Câmara pode votar ainda hoje o impeachment do prefeito. Em frente à Prefeitura, manifestantes assistiam às últimas notícias sobre as denúncias que envolvem o primeiro escalão do governo de Campinas. Alguns levaram faixas pedindo o impeachment do prefeito, Hélio de Oliveira Santos, do PDT. O pedido foi protocolado por vereadores da oposição na última sexta-feira, atitude que o prefeito chamou de golpe. Eu reconheço, sem dúvida nenhuma, que esse requerimento processante é um golpe político. Aqueles e os partidos de oposição que se colocam com esse requerimento são aqueles que eu derrotei por duas oportunidades. Em 2005 e agora, já no primeiro turno, com quase 70% dos votos populares. Eles querem receber e atingir a primeira-dama e secretária de governo porque, sem dúvida nenhuma, dessa forma eles querem atingir a figura política do prefeito. Na sexta-feira, promotores do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO de Campinas, e a Corregidoria da Polícia Civil, deflagraram uma operação que culminou no pedido de prisão temporária de 20 pessoas, acusadas de envolvimento num esquema de corrupção em licitações da Sanasa, a empresa de abastecimento da cidade. Onze estão presas nesta delegacia. O vice-prefeito de Campinas, Demetrio Vilagra, do PT, está de férias na Espanha. Seus advogados apresentaram hoje o pedido de exoneração do cargo que ele ocupava na presidência da SEASA. Os secretários de Comunicação, Francisco de Lagos, e o de Segurança, Carlos Henrique Pinto, também pediram afastamento hoje. Eles estão entre os nove considerados foragidos pela justiça. Estão se afastando para não promover constrangimento ao governo e, ao mesmo tempo, para ter tempo para suas defesas. Para suas defesas, que é um direito que foi negado arbitrariamente em algumas ações estabelecidas aí nesses últimos dias. Segundo o prefeito, a primeira-dama Roseli Nassim, que é chefe de gabinete do marido, deve permanecer no cargo. Ela é apontada pelo Ministério Público como sendo a mentora do esquema de cobrança de propina dos contratos da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento da Cidade. Roseli não foi presa. Ela está amparada por um habeas corpus preventivo concedido no início do mês. Ela está protegida através de um habeas corpus do Tribunal de Justiça. O advogado do prefeito e da primeira-dama diz que a investigação do GAECO é irregular e, por isso, o processo é nulo. E, segundo a Constituição, o prefeito não pode ser investigado por um promotor que atua em primeira instância e também não pode ser alvo de medidas por juiz de primeira instância. Segundo eu sustentei e venho sustentando nos autos, por que o Ministério Público não agiu de acordo com a lei e tentou e fez de tudo e está investigando o prefeito, embora não admita isso e tente esconder isso, na verdade, por ter consciência de que não pode fazê-lo, o fato é que esta ilegalidade contamina a investigação. O vereador Arthur Orci, do PSDB, que apresentou o pedido de impeachment de Hélio de Oliveira, disse que não há fundamento na declaração do prefeito quando ele disse que a oposição se utilizou de oportunismo político. Orci disse que os eleitores de Hélio de Oliveira devem estar, neste momento, rasgando o título de eleitor. Já o Ministério Público de Campinas não quis pronunciar sobre o fato do prefeito dizer que os promotores estão agindo na ilegalidade.